Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Arca Brau. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. Sejam bem-vindos a mais um resumo aqui da nossa semana de obras. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Aqui atrás já tem um spoiler. Olha o spoiler aqui já, olha. Do que a gente tem. Temos uma ilha já aqui na Aragormeia, uma península na cozinha. E a gente também está finalizando o rebook da parte de baixo, graças a Deus, e começando o contrapiso. Então vamos lá mostrar pra vocês. Então olha aqui, gente, aqui a nossa cozinha, né? Já temos aqui, ó, a nossa península. Estão vendo? Vou mostrar pra vocês. Colocamos já até uma tabuinha aqui em cima. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Olhando aqui do lado de dentro agora, aqui do lado de dentro da cozinha, né? Vou falar o tamanho dela agora pra vocês. Ela tem 90 centímetros de altura, tá? E a gente deixou um pouquinho maior, porque ainda vai vir em contrapiso aqui. E aqui a gente deixou uma área de circulação de 1 metro, tá? E aí eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês muito interessante. Aqui a gente vai ter uma parte pra cá, que vai ser a pia, né? Que eu estou decidindo, mas com certeza vai ser a pia. E aqui, ó, estão vendo que ficou esse cantinho aqui? A gente vai fazer um... Um estender com a pedra, enfim, com o material que a gente utilizar aqui, pra ser um espaço de refeição. Então, aqui a gente deixou 40 centímetros pra, inclusive, poder colocar aqui embaixo o banqueta, o banco, enfim, o que a gente colocar aqui em cadeira pra poder fazer a refeição. Já deu outra cara. E agora eu vou passar a câmera pro Anderson, gente, porque aqui é a minha cozinha, eu que apresento, né? Agora eu vou apresentar a minha cozinha. A gente tem a área gourmet, que é a cozinha do Anderson, né? Inclusive, as decisões aqui foram dele, né? Aqui foram minhas decisões, e ali foram as decisões dele. Então, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. É, mas, antes, só pra explicar, gente, muita gente até fala, pergunta pra gente por que a gente não fez cozinha integrada com a área gourmet, tudo junto. Gente, aqui em casa não ia dar certo, não. Eu gosto muito de cozinhar também, eu gosto muito de fazer churrasco, eu tenho as minhas coisinhas, minhas facas, meus pegadores. E, gente, meu, eu tenho uns ciúmes das minhas facas. É, que eu não posso nem pegar. Se eu pegar a faca do Anderson pra cortar as carnes aqui de casa... Já era, é guerra, é guerra. Gente, só pra vocês entenderem, ó, os churrasqueiros aí que estão vendo o vídeo vão entender. Gente, a Thaís pega aquelas minhas facas de churrasco que eu amolo todo dia pra cortar cebola em tábua de vidro. Não precisa falar mais nada, chega, chega. Daí vocês já tem uma noção. Então, beleza, eu tenho muitos ciúmes mesmo das minhas... Não é que eu tenho ciúmes das minhas coisas, gente. Eu gosto de ajeitar do meu jeito, eu gosto de organizar do meu jeito. Então, assim, eu sempre quis ter uma cozinha também, uma área gourmet, né? E... É, porque na verdade a especialidade do Anderson não é cozinhar em si, é assim, fazer churrasco, né amor? Churrasco, molho, aí a área dele, a especialidade dele. É, não que eu cozinhe diariamente, não. Isso daí é mais aqui, ó. Minha truta mesmo, minha truta mesmo que dá um jeito aí pra gente não morrer de fome. Mas aos finais de semana, geralmente quem faz um churrasquinho ou alguma coisa diferente é a gente. É, alguma coisa diferente sou eu. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês a minha cozinha, gente. Nossa! Não é por nada não, mas tá melhor que a da Thais. Shazam! Só pra explicar um pouco melhor pra vocês, né? É, basicamente a área de cozinhar vai ser daqui pra cá. Mas acabou que ficou todo esse espaço aqui que é a área gourmet, né? Aqui, gente, é... Queria mostrar pra vocês esse detalhe que a gente fez. Aqui tá com 90 centímetros e aqui tá com 1,10 metros. Porque aqui eu quero colocar a pia e aqui eu vou pôr uma pedra que vai passar mais ou menos uns 40 centímetros também. Pra pôr umas banquetas mais altas, fazer o barra bar, né? E, gente, isso daí foi contra a Thais. A Thais não queria que eu fizesse isso, não. Ela disse que queria tudo plano, tudo igual. Falei, não, amor. Lá na cozinha você decide, aqui eu decido. E eu achei bem interessante esse ideia. Agora eu tenho que me defender, né? Mas eu falo de me defender. Olha lá, Thais. Eu queria reto, igual da... Mostra de longe, deixa eu mostrar pro pessoal. Eu queria reto, igual da cozinha, né? Eu gosto mais, eu não gosto dessa posição mais alta. Mas o Anderson quis parecer num bar. Mas eu tenho certeza que ele só quis assim. Que é pra quando a gente estiver cortando a carne aqui no balcão, as pessoas não ter fácil acesso à carne deles. Pra gente só servir aqui em cima. É nada, não tem nada a ver. E coloca a mão na sua tábua. Não, não gosto, mas não tem nada a ver. Não é só por isso. Não, né? Também por isso, vai. Mas assim, vai ficar bonito também, né? Mas eu gosto mais daquela ilha que é uma ilha mesmo. Que é a ilha retinha. Que não tem essa parte aqui de cima. Que você olha e consegue ver a ilha inteira. E aí, gente, eu fiz desse jeito. Porque, meu, isso aqui é do meu agrado. De verdade. Eu sempre sonhei, tem tipo esses barra abaixo. Muito da hora. E eu falei, não, vou fazer desse jeito. Tá do meu agrado. E aqui no fundo, só pra vocês entenderem um pouco melhor. Ali no fundo, centralizado, vai ter uma churrasqueira. E eu quero bancada dos dois lados da churrasqueira. E além da bancada dos dois lados, eu acho que nesse cantinho aqui, eu vou colocar uma cervejeira. E nas partes aéreas, eu quero pôr algumas prateleiras, alguma coisa. Pra colocar algumas decorações assim, que eu acho maneira também. Alguma coisa desse tipo. E falando um pouco mais técnico aqui. Gente, deixamos 80 centímetros de passagem de cada lado. Eu acho que ficou uma passagem boa. Ali no balcão da Thaís, só pra voltar aqui. Ela deixou com 1 metro. Então, ela deixou um pouco maior. Aqui eu deixei com 80. Por quê? Nesse ângulo aqui, a gente chega também a 1 metro. Então, se tiver que entrar com alguma coisa maior, a gente consegue entrar por aqui. E aí, dá certo do mesmo jeito. E aqui, claro, não ficou tão grande quanto a cozinha, né? A gente tem que se limitar também. É um espaço que a gente não vai usar todo dia. Mas só pra vocês entenderem. Aqui a minha pia vai ter mais ou menos 65. Aqui eu vou ter cerca de 90 a 1 metro de espaço, assim, de circulação. E aí eu vou ter mais uma bancada de 60, 65 centímetros. E a churrasqueira que vai entre 70 a 80 centímetros. E, gente, geralmente eu mostro alguma coisa que eu construí aqui, né? Eu geralmente estou fazendo alguma coisa aqui na obra durante a semana. Construo alguma coisa. Faço alguma coisa diferente. E essa semana aqui, por incrível que pareça, eu não construí nada. Muito pelo contrário. Eu destruí. Destruí uma par de coisas aqui. Ai, gente, às vezes não tá. Por que quando eu estou destruindo? É porque a gente alugou uma caçamba aqui no começo da semana passada, né? A gente tem 10 dias pra encerrar essa caçamba. Então a gente aproveitou que tinha tudo na obra. Já aproveitou pra fazer a limpa aqui. Mas a gente vai mostrar pra vocês como que ficou. Gente, ó. Vamos ver quem adivinha o que aconteceu. Aqui a gente não tem mais um quartinho de material de construção. A gente destruiu ele. Afinal, a gente tem muito espaço aqui dentro pra guardar as coisas agora. Ficou só o banheiro, que logo, logo vai sair também. E essas madeiras estão todas arrumadinhas. Meu sogro fez esse guarda-roupa de madeira. E a gente guardou principalmente os caibros, gente. Que, nossa. Hoje o caibro tá muito caído. Então a gente guardou tudo aqui pra deixar bem organizadinho. Aqui são as telhas do quartinho que estavam aqui. E olha o tamanho que ficou. Sem o quartinho aqui, ó. A gente até consegue imaginar uma piscina. Vou mostrar do outro lado pra vocês, ó. Enquanto eu vou lá, eu vou falar pra vocês. O tamanho dessa área aqui, sei que vocês vão perguntar, que a gente deixou aqui, é 6 por 10, tá? Então já dá outra dimensão, gente. Aqui o fundo da casa, ó. A gente sempre vê lá à frente aqui o nosso fundo. E aqui atrás é isso, gente. Outra carinha já. E a gente também tem o nosso corredor aqui, que tá super limpinho também. Né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem algumas barras de ferro aqui que sobraram. A gente organizou pra esse lado aqui, ó. Tá super organizadinho. Inclusive, tem uma coisa que o Anderson quer mostrar pra vocês. É verdade, gente. Aqui, ó. Meu quartinho da bagunça já foi rebocado. Meu. Sensacional. E eu já comecei a colocar um monte de coisa nele, né? Olha todas as argilas que sobraram, que vamos utilizar para outras coisas aqui. Todas aqui no quartinho. Dá pra ver bem aqui, ó. O reboco não tá escuro ainda, ó. Dá pra ter mais ou menos uma noção. E olha a altura que tem ainda, gente. Nossa, eu vou pôr um monte de prateleira aqui ainda. Eu vou chegar até o teto de bagunça. Certeza. E aqui, ó. Só pra vocês entenderem mais ou menos a dimensão. De quantidade de coisa que cabe. Gente. Tem mais de 40 sacos de argila aqui, ó. E ainda tem todo esse espaço pra cima. Então, muita coisa. E agora temos que mostrar pra vocês o reboco lá de dentro. Que tá quase finalizando. Já chegamos no nosso home. E é o último espaço aqui que a gente tem que rebocar aqui embaixo, gente. Depois, acabou, acabou. Vamos pra parte de reboco de gesso. Assentar contra Marco. Parte de esquadrias. Piscina de ICF aí. Logo menos. Confirmada a piscina de ICF. Logo menos aí. Um conteúdo inédito pra vocês. Que a gente tá louco pra apresentar também. Mas vamos pular lá pra dentro pro reboco. Gente, vou apresentar aqui o home. A Thaís tava louca pra poder apresentar. Mas ela tá passando muito mal aqui por conta dos injôos, né. Gravidez é complicada. Tem gravidez que não dá nada. Mas tem gravidez também que é feio. Aí, ó, gente. O home quase todo pronto. Tudo até em cima. Só falta aquele pedacinho ali, ó, gente. Mas tá contra a luz. Vai ficar até difícil de mostrar. Mas já foi embossado. Aqui, ó. Já foi embossado. Só falta rebocar. Então, segunda-feira, sem falta, a gente finaliza esse home. E começa as próximas etapas aqui da nossa casa. Então, com certeza, semana que vem vamos ter muitas novidades para vocês. Gente, esse foi o resumo da nossa semana. Espero que vocês tenham gostado. A gente também quer deixar avisado pra vocês não perderem o vídeo de domingo. Que é um dos vídeos que a gente... Nossa, tá mais esperado aí por vocês. Que vocês perguntam sempre. Que é o quanto a gente gastou até agora. Contando a cobertura, o rebuco externo, enfim. Quanto a gente gastou até agora. Se você tem um palpite, deixa aqui nos comentários. Já pra gente ir imaginando o quanto vocês estão achando aí que a gente gastou. Mas domingo sai o vídeo completo, gente. Desde a fundação até a cobertura. Quanto a gente gastou tintim por tintim. Então, não percam. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho. Porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram. Arrobalar.cabral Porque lá a gente tem atualização diária da obra. Vocês acompanham a gente de pertinho, gente. Um beijo. E até o vídeo de domingo.